O prazer é interpretar pra vocês o poemas mais belas da luta brasileira, o autor se chama Luíde Camões. Sete anos de pastor, Jacob servia a Labão, pai de Ravel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, que ela só cumpriu os tempos que pretendia. Mas o pai, usando de cautela, ao império que Raquel me dava via, vendo o pobre pastor, que por engano, e for assim negado a sua pastora, como se não a tivera merecida, passa a servir outros sete anos, dizendo, mas servira, se não fora, para tão longo amor, tão curta a vida. Aplausos Aplausos Bom, a gente tá aqui pra verbo que se quiser, quiser levar o programa Bras� fallen, é só chegar aqui perto também. E a gente não vai falar pra alguém comprar. Aplausos Aplausos Poemas cursa bem, aquarela, o único poema que eu sinto importante é integrante. Obrigado.